Ainda bem que ela tá quietinha hoje. Papai! Papai! É o meu papai! Mamãe faz tudo pra ela. E ela vem falar primeiro, papai? Mamã! Mamã! Isso mesmo! Mamãe fica feliz. Você já chegou ao aluno médico? Não chora! É brincadeira da titia. Menina o Chupadedo. Vem com quatro sons pra você brincar e se divertir.